Oi, e aí galera, tudo bem? Meu nome é Maurício, sou da Prefeitura de São Paulo, trabalho na inclusão digital e eu estou achando fantástico o campus party aqui no Brasil. Primeiramente por ser no Brasil, por terem escolhido o nosso país como propagador da tecnologia e isso pra mim foi fantástico. Eu que sou da área de tecnologia, sou formado em ciência, eu tenho pós-graduação em redes eu achei interessantíssimo escolherem o Brasil pra propagação da tecnologia e o envolvimento com a informação, com a informática eu tô significado de informática, nada mais é do que informação automática. Então, tudo que se refere a informação automática, robótica, redes, tecnologia em si isso é muito bacana pra gente e tem que ser incentivado sim, tem que ser incluído em toda a galera aí. É isso aí, pessoal.